Equipes de resgate encontraram as caixas pretas do avião que caiu no Nepal. Segundo as autoridades, elas estão em bom estado. 72 pessoas estavam a bordo e 68 corpos já foram encontrados. A aeronave saiu da capital, Katmandu, no domingo e caiu poucos minutos antes de pousar em Pokhara. A causa do acidente já está sendo investigada. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O agroえio. Tchau, hurdles. Obrigado.